O seguro de defesa do pescador, que não é seguro de desemprego, é para a gente preservar o meio ambiente. O meio ambiente agradece com isso. Um golpe aos nossos direitos de pescadores, um golpe aos nossos direitos trabalhistas. Então nós estamos aí na esperança que essas medidas provisórias 664 e 665 não passem. Eu penso que talvez se houvesse um efetivo combate às fraudes, tanto do seguro de defesa quanto do seguro de desemprego, talvez nem fossem necessárias essas medidas provisórias. Precisa-se corrigir as distorções, precisa-se combater os mal feitos, as fraudes, mas de maneira nenhuma punir o trabalhador. Eu acredito que tem outras maneiras mais razoáveis de se resolver o problema, que não seja via medida provisória, que possa tirar o direito adquirido de pessoas que não têm nada a ver com os abusos que são cometidos. O ideal é ser rejeitadas, que viesse uma proposta via projeto de lei, como vai ser o caso daquela que o Senado já devolveu, e fazemos um amplo diálogo. Mas se não for o caso, o governo só tem uma alternativa, é negociar amplamente em cima das duas MP, tanto a 664 como a 665, na busca de construir um amplo entendimento que envolva, inclusive, o parlamento, o executivo e os movimentos sociais. Obrigado, gente.